E aí, querido povo de Deus, católicos que querem estudar cada vez mais a fé católica, a fé verdadeira, para responder esses ataques protestantes. Eu anunciei pra vocês esses dias o volume 1 do e-book que eu escrevi contra os ataques protestantes, né? Eu respondendo aos ataques protestantes, e eu trago aqui uma notícia maravilhosa. O volume 2 está pronto, gente, com 21 temas contra o protestantismo, né? Mostrando a verdade contra os ataques dos protestantes. Então, muita gente já comprou o volume 1, tá certo? Você que ainda não comprou nem o volume 1, nem o volume 2 que eu tô anunciando agora, entre em contato comigo aqui no WhatsApp, tá certo? E eu vou passar as informações pra você que deseja comprar esses livros. O primeiro volume eu anunciei pra vocês, apenas 15 reais, né? E o volume 2 também tá do mesmo preço, 15 reais. Então, os dois, ó, por 30 reais, você tem um conteúdo maravilhoso para responder os ataques protestantes, tá certo? Eu conto com a sua divulgação. Divulgue esse vídeo o máximo que você puder em todos os grupos católicos, Porque nós precisamos gerar cada vez mais pessoas defensores da verdade, defensores da Santa Igreja de Cristo. Muita gente tá sendo atacada pelos protestantes. Nós precisamos estudar a igreja para poder responder esses ataques, para podermos crescer na nossa espiritualidade. Então, você que tinha dúvida, ah, como é que eu vou começar a estudar sobre isso e etc. Agora tem a oportunidade mais ainda aí, certo? São dois livros que eu escrevi. Tem um volume 1, volume 2, esperando por você, tá bom? Daniel, eu quero mais informações. Qual o conteúdo que tem nesses livros? Entre em contato aqui comigo no WhatsApp, Que eu mando pra você o índice de cada um deles. Os temas que existem, certo? O primeiro tem 16 temas. O segundo volume tem 21 temas. Muito conteúdo bom, gente. Isso serve pra você que é pregador, catequista, Você que é católico, que não tem essas funções de pregar ou da catequese, Mas mesmo assim é muito importante você ter. Porque aí nas suas conversas, às vezes gera uma dúvida, uma insegurança, Vai lá no livro e você vai ter muitas respostas a esses questionamentos que geralmente fazem. Eu peço a você que compartilhe. Eu peço a você, meu irmão, envia esse vídeo pro máximo de grupos católicos, tá certo? Vamos nos unir. Eu, como ex-protestante, tenho uma alegria de ter escrito esses dois livros Para responder aos ataques protestantes. Então você que é católico, apostólico, romano, como eu sou, Vamos estudar a fé e defender a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos juntos. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Deus abençoe poderosamente a sua vida.